E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o reajuste da Sanepar que será aplicado a partir de maio e nós vamos entender como funciona esse reajuste da Sanepar e serve muita coisa aqui também para a Copasa e para a Sabesp. E além disso, nós vamos entender com isso o real risco aqui da Sanepar, tá? Então deixa seu like, se inscreve no canal porque esse vídeo aqui é um pouco trabalhoso, mas você vai gostar, eu tenho certeza. E vamos começar com o reajuste tarifário da Sanepar que vai ser aplicado em 4,963% a partir do dia 17 de maio de 2022. Então a partir do dia 17 de maio as receitas da Sanepar terão um aumento de praticamente 5%, ponto. Agora a gente tem que entender se esse número é condizente com a realidade dos custos que aumentaram e também se esse número pode mudar. E sim, ele pode mudar. Vamos ver aqui que foi homologado o reajuste tarifário sobre a tarifa de equilíbrio preliminar resultante da primeira etapa da segunda revisão tarifária periódica. Então assim, a revisão tarifária ainda vai mudar, pode ser mudada e ela foi usada então usando o valor da parcela B constante. Esse valor ainda pode mudar na revisão tarifária. Vamos entender então o que é revisão tarifária e reajuste tarifário. E a gente precisa relembrar aqui o case da Sanepar. Existe uma confusão, né? Nós temos o reajuste de 2017 que ainda teria que impactar até 2024 em 2,11%. Isso aqui foi uma confusão, ainda está aí pesando na empresa. Nós temos aqui o reajuste tarifário anual e a revisão tarifária periódica, né? Que também aconteceu em 2020. Teve até aquele valor que era negativo e aí depois aumentou para 5,77. Eles arrumaram. Só que vai ter a segunda fase e ela também tem uma prévia ruim. Então assim, o reajuste tarifário anual já foi ruim por conta do troca do indicador IPCA pelo GPM. Isso foi ruim. E o mercado achou péssimo, né? O número aqui da revisão tarifária periódica. Eles ajustaram parcialmente. O mercado deu uma animadinha, né? Foi para 5,77. Só que a segunda fase está errada, né? Eu já vou explicar, tá? Mas primeiro vamos relembrar aqui o que é. A revisão tarifária acontece de 4 em 4 anos, enquanto o reajuste anual acontece aí todos os anos. Então acabou de acontecer agora o reajuste anual de 5% praticamente e temos a revisão tarifária também junto aí para estar acontecendo. E é aí que mora o perigo que acontece também em maio. Vai ter essa conversa aí com a GEPAR. Agora vamos entender então o que é o reajuste anual. Então o reajuste anual, o índice de reajuste tarifário, como é que ele ocorre? Ele tem o custo não gerenciável, o custo gerenciável e o fator aqui de X, né? O ganho de produtividade. Já vou explicar a lógica de cada um deles. E assim, os custos não gerenciáveis, o que seria? Seria um custo elétrico. A empresa, a Sanepar, não tem culpa que a crise hídrica chegou aí e aumentou o custo de energia. É um custo que ela não pode controlar, ficou mais caro. Ela pode atuar na redução desse custo, mas é um bônus para ela, é algo positivo, né? Ela vai estar aí gerando sua própria energia, inclusive ela faz isso e é melhor para ela. Mas do custo que ela não conseguiu tirar, tem que aplicar um reajuste, já que ela está comprando aí e agora, né? Tem que pelo menos reajustar isso aí baseado no que ficou mais caro para ela, né? Tem que reajustar, passar para o cliente, em modo de dizer, né? Passar para o consumidor final. Então, os custos gerenciáveis, ao longo do tempo, ela vai reduzindo, né? Vai melhorando a eficiência disso aqui e esses custos gerenciáveis têm que dividir com o consumidor esse ganho. Esse aí é chamado de fator X e é justo, tá? É justo, eu já vou explicar o porquê. Enfim, esses custos gerenciáveis e não gerenciáveis são reajustados, né? Pelo IPCA, antes era IGPM, mas enfim, faz parte, agora IPCA, pelo menos é um reajuste. Então, eles são reajustados aí pela inflação. Bom, então nós temos aqui os custos não gerenciáveis, conforme nós falamos, parcela A, que é a energia elétrica, produtos químicos, encargos, etc. E nós temos os gerenciáveis, parcela B, custos operacionais, reposição dos ativos, remuneração do capital. Eles formam aqui o reposicionamento tarifário. Enquanto nós temos o ganho de produtividade, que é o fator X. O fator X, ele vai atuar na contramão. E qual é o grande problema aqui? O fator X, beleza, a gente sabe disso. O grande problema é a base dos ativos. Então, a gente tem aqui a seguinte forma, grosseiramente falando, tá? Vamos supor que a base aqui do reajuste era de R$2.000,00 da Sanepar, e ela investiu R$1.000,00 nesses últimos anos. Beleza, então são os investimentos. Nós temos aqui a base para o reajuste, que vai, sobre os R$3.000,00, aplicar IPCA e tal, vai reajustar positivamente. Aí a gente tem o fator X, que vai dar uma reduçãozinha, mas beleza, teve o reajuste. O fator X também não é de graça, então o reajuste é negativo, mas a empresa também ganhou eficiência, então ela só está dividindo esse benefício aí com a população, e é super justo. Nós temos aqui o que a Gepar está fazendo. Ela está ignorando os investimentos da Sanepar nos últimos anos. Então, ela deu de louca e falou que é a base lá antiga. Não sei por que ela fez uma besteira dessa. Enfim, aí que está o problema. Aí começa a mercado a ficar extremamente desapontada, porque isso aqui vai impactar muito, porque fica quatro anos reajustando por um valor errado, porque a revisão tarifária é por quatro anos, e ainda por cima vai causar uma perpetuidade, porque no próximo reajuste, provavelmente, na revisão, não vai levar esses em conta também. E ainda pode não levar outros em conta, enfim. É uma bola de neve, um risco aí infinito. Então, vamos entender agora. Então, nós já entendemos aqui que existe uma base para ter o reajuste, e esse fator X. Mas que raio de fator X é esse? Então, o fator X é assim. A própria Sanepar explica aqui que as indústrias de rede, como o saneamento, caracterizam-nos por significativas economias de escala e escopo, em função dos elevados custos fixos associados aos investimentos em infraestrutura. Eles são um monopólio natural, né? Então, o fator X atua para prevenir condutas abusíveis de preços de monopólio, intervindo no funcionamento desse mercado, buscando tarifas justas e razoáveis, promoção de eficiência e qualidade do serviço, bem como a universalização. Então, assim, ele é justo, né? Não tem como negar. O problema é quando outras contas que estão programadas para acontecerem, não acontecem. É aqui que está o problema. Cadê a AGPAR que não está considerando os novos investimentos da Sanepar? Então, isso aí vai acontecer em maio. É aí que mora o grande perigo da AGPAR, da Adiloco, e realmente não revisar aqueles números que ela fez na prévia que estavam grosseiramente errados. Eu falei grosseiramente a minha explicação aqui, que é só para fazer uma explicação grosseira mesmo, mas grosso mesmo, foi a AGPAR que não considerou os investimentos da Sanepar nos últimos anos. Esse tipo de vídeo mais técnico dá muito trabalho, então deixa seu like, o comentário lá embaixo, o comentário ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo é relevante. Eu já havia falado sobre esse tema anteriormente, mas eu fui muito mais rápido. Agora, eu busquei telas da Sanepar. Dá trabalho você achar uma tela que ajude eu na minha explicação, para ficar mais fundamentado. Então, cara, deixa o like, se inscreve no canal também, ativando o sino, para eu continuar fazendo eventualmente vídeos desse tipo aqui. Um abraço.